O filho do Serindion apareceu em Garden of Bamba 7 Conseguimos a ajuda do Serindion para lutar contra o Dadadu Mas Serindion disse que precisamos de ajuda E o filho do Serindion é a nossa única esperança para matar o Dadadu Entramos em um esgoto sombrio atrás dele E agora, o filho do Serindion pegou o Serindion E com a ajuda da Coimbucilha vamos enfrentar o filho gigante do Serindion O que será que vai acontecer? Se inscreva no canal do PopPlayGame e HornstrumpBR Link na descrição Meu Deus, eu não tô acreditando, cara O Serindion tem um filho Olha só Cara, ele é muito maior do que o próprio Serindion E a Coimbucilha está sendo transportada para um outro lugar, velho Meu Deus Se você gosta de Garden of Bamba, não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Nós estamos aqui junto com o Xerife Toster Naquela plataforma que vai nos levar para fora de Garden of Bamba Só que nós temos que escolher se vamos para fora ou se vamos ajudar o Bamba Cara, vamos ver E agora nós vamos encontrar o filho do Serindion Meu Deus, eu quero saber quem é esse cara Nós temos que continuar lutando? Vamos, não devemos ir embora Temos que ajudar Bamba Adeus, Bamba Sempre nos demos muito bem Você nem sempre foi bom, mas você lutou e... E lutou por todos nós Você morreu por todos nós Como um grande herói Gostaria de ter te contado isso quando você estava vivo Espero que possa ouvir isso por aí Eu não sei onde você está Se existe um paraíso ou um inferno para as pessoas Mas... Você é um ser artificial Espero que você fique bem Não tenha medo Ele não é assim Você está vivo, não foi capturado Peço desculpas pelo meu corpo... comportamento Já faz algum tempo que conheço você Eu vou ajudar Eu vou ajudar e vou fazer o que é preciso para derrotar os sombrios Acho que ele está falando dos Naufwons, cara Eu sei onde você pode seguir Para reviver a rainha Está nos esgotos Não será fácil chegar até lá Nós temos... Ah, nós temos que encontrar o filho dele que está nos esgotos E o filho dele pode ajudar a reviver a rainha A Queen Boncilia Ele não é um garoto comum Ele é muito problemático Ele não é como os outros garotos Ele tem raiva Ele é cruel Nossa Tive que trancá-lo lá porque ele atacou um dos seus irmãos Caramba Então ele é pior do que eu pensava, cara Nossa Cara, é ele Esse é o nosso caminho para o esgoto Ah, nós vamos entrar no esgoto para encontrar com ele Você primeiro, parceiro Nossa, a gente está entrando no esgoto mesmo, velho Meu Deus E o filho do Sirindio mora lá embaixo no esgoto Porque o Sirindio prendeu ele lá Porque ele estava atacando a família dele, cara Mas será que vai ser uma boa ideia? Chirip, você está aí? Sim, eu estou aqui Só estou preso Mas não se preocupe Eu vou encontrar uma maneira de sair daqui Eu encontro vocês no elevador Tudo bem, então Vamos dar uma olhada Encontrar uma maneira de pegar O filho O meu filho, né? Encontre uma chave Tá Nós entramos na área do esgoto Aqui de Garden of Bambam E o filho do Sirindio está por aqui Em algum lugar Nós mais precisamos abrir esta porta E a chave está nesses escombros aqui Olha só Cara, que lugar estranho Tem várias coisas aqui, velho Tem que tomar cuidado para não cair nessa água Porque acho que está bem suja, né? É o esgoto, né? Ai, o que eu estou fazendo aqui, cara? Vamos lá Passando devagar E vamos tentar abrir aquela porta E ver se o filho do Sirindio está por ali O que? O que é isso? Não! Nós caímos! Quem fez isso? Será que é o filho do Sirindio? Cara, mas ele é muito maior do que eu pensava Ele deve ter uns 3 metros de altura Meu Deus, é um gigante, cara Isso não é nada bom Você encontrou a chave? Ó, ótimo Deve haver algo na sala de planejamento Que pode abrir o elevador Vamos dar uma olhada Tudo bem, Sirindio Mas tome cuidado Eu acho que o seu filho está lá fora Ele não está nada feliz Ahn, tá Computadores Olha só São computadores que parecem que são uma espécie de puzzle Nós temos que resolver esse puzzle Um jogo da memória Eu entendi Legal Tá, nós temos que colocar as imagens certas Vocês sabem como funciona o jogo da memória, né? O jogo da memória Nós precisamos colocar E escolher as imagens iguais Beleza, conseguimos Sheriff Tozer Olá, amigos Desculpe deixá-los esperando Está tudo bem Todas as nossas rotas estão bloqueadas de qualquer maneira Teremos que encontrar outro caminho Ah, de jeito nenhum Eu encontrei o elevador É da sala dos fundos Bom, vamos lá Hum... Será que vamos pegar o elevador Ou vamos tentar outro caminho? Que lugar confuso, cara E saber que tem um monstro aqui escondido É pior ainda Beleza, vamos tentar passar por aqui Vamos ver se encontramos o filho do sirim Olha só Bem, acho que vou esperar você por aqui Ah, tudo bem Você pode esperar Você é um sapo Você pode mergulhar na água Ah, isso não quer dizer nada O Pilar Bird é um pássaro Mas você não vê ela voando É, realmente Caramba Nós mergulhamos mesmo no esgoto Ai, cara Isso não é muito legal não Mas tudo bem Cara Que que é isso? Não engole essa água Senão você vai morrer, cara Não deveria nem estar nadando aí É sujo Droga Droga Meu Deus, cara O que que eu tô fazendo aqui? Vamos subir Eu não queria ter mergulhado Ah, tá bom Nós temos um computador aqui Talvez esse computador consiga abrir a porta pra gente E entrar na outra área Olha só Uma válvula Ah Nós giramos a válvula E parece que abrimos alguma porta A porta Ela abriu Legal Cuidado Cuidado Isso Muito bom Beleza Cara, isso Ai, pessoal Ai Meu Deus É o filho do Serenium Nossa Ele parece o Ultramente O Megamente, na verdade Ultramente Nossa, cara Meu Deus Eu sou de esparar um canhão nele Uou Nossa Meu Deus O filho do Serenium, cara Chefe Será que isso foi realmente uma boa ideia, cara? Ele era um monstro Ai, meu Deus Ele é um monstro Eu tenho sido mal, pai Desculpe por isso Hã? Ele capturou o pai dele Mas como é que o filho pode ser tão maior que o pai assim, hein? Eu acho que o esgoto não fez bem pra ele Talvez alguma coisa radioativa, não sei Nossa, ele capturou o Serenium, velho Hã? Peraí Queen Boncilha Olha É a rainha Ela está na frente da última porta Mas O que ela está fazendo no esgoto, cara? Nossa Temos que tentar, então, reviver ela, né? De algum jeito Reciclagem Aquele símbolo é de reciclagem, tá? Não esqueço Tá, vamos apertar esse botão Parece que algo aconteceu Mas eu não entendi Peraí Nunca marcaremos todas essas caixas Tá, isso aqui é mais um puzzle, né? O que é isso? Um pé de cabra? Mas Pra quê? Ah, pra abrir a ca... Uou! Nossa, nós Nós desintegramos a caixa Nossa, ela desapareceu Cuidado pra não se machucar com essa... Ah! O cetro! Boa! Caramba, a gente conseguiu... Ah, não! Não mexe na coiboncilha, cara Já foi difícil encontrar esse cetro Cara Não é possível Tá, talvez com o cetro da coiboncilha Consigamos revivê-la Nooo Caramba Nossa Uau Onde eu estou? Você está bem, minha rainha? Você está viva Nós te salvamos Tudo bem Ahn... Coiboncilha Obrigado Eu não sei como é que você veio parar aqui, coiboncilha, mas Você está viva E agora bem que você poderia nos ajudar, né? Ou não Sei lá Eu não sei nem se essa é coiboncilha de verdade Tá, mas ainda o siríndio ainda está perdido Ali, ali, ó Uou Em nome do reino, eu ordeno que você pare agora imediatamente Esse é o último aviso Nossa A coiboncilha está usando a magia dela para Encolher o filho do siríndio O siríndio O siríndio, ele caiu no esgoto O gigante não está sozinho Uou Vou segurá-lo Sheriff Tosser Cuidado Coiboncilha Você não pode usar mais essa magia O canhão Se nós usarmos o canhão, podemos parar o filho do siríndio, cara Mas onde está o siríndio? Nossa, nós pulamos aqui no abismo Meu Deus Vamos procurar o siríndio E deixamos o Sheriff Tosser lutando contra o filho dele Revivemos a Coiboncilha Ela está nos ajudando a enfrentar o filho do siríndio, cara Que parece estar muito bravo com a gente Só que ele acabou capturando o siríndio, cara Que ia nos ajudar a enfrentar todo o exército da escuridão Que é o exército do Dadadu, cara Vamos agora ver no próximo episódio O que vai acontecer com essa luta do filho do siríndio, cara Se você gosta de Garden of Mamã Não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Parece que o Cain tem um novo jogo para os personagens do Digital Circle Vamos ver como é que é isso Meu Deus, ela está sendo transformada em um gato Nossa, transformou ela num gato para poder pegar os outros personagens Que isso? O gato mordeu mesmo Ela também vai virar um gato? Meu Deus, o Cain está muito malvado hoje Nossa, ela virou um gato laranjinha Nossa, ela virou um gato laranjinha Nossa, esse gato é muito bravo, cara O gato da Pomni Papel higiênico? Ah não, não cai nessa não, Kingler Ele lá vai te morder Ah, o Kingler vai virar um cavalo? É um cavalo Peraí A Haggat se transformou num coelho, não A Haggat se transformou num gato O Kingler se transformou num cavalo Então Peraí Ah, o Jax Parece que ele gostou O que o Jax vai se transformar, cara? Coloca nos comentários, o cara vê você acertar Meu Deus É um gato ou um leão? Mas aonde? Não é evangelão Mas e ela? Eu vou te pegar Ai não Ai, acabou pra mim Vamos acabar logo com isso É o seu fim Eu não quero nem ver Nossa, cara Nossa, o Cálfamo tá desesperado, cara Não, Gengel Peraí Peraí Tá, a Gengel foi mordida O que será que ela vai se transformar? Coloca nos comentários Já vamos ver agora Cobra Nossa, virou uma cobra mesmo Meu Deus Vem, me segue Que desespero Que desespero Consegui Vem, Cálfamo Nossa, cara Eu consigo, eu tô com muito medo Nossa, que verdade Vem, vambora Esse é o cessador Cálfamo Não tenho escolha Eu vou nessa Nossa, abandonou o Cálfamo Foi inútil Mordeu Por favor Agora é a vez do Cálfamo O que ele vai virar? Coloca nos comentários Se você acertar Vamos ver Muito bem Se você acertar, já deixa o like Estou mudando Uma foca Nossa, ele virou uma foca, cara Nossa, olha só A polha virou um hamster Nossa De vagabundagem Pegue ele Fala sério Sim Quer saber? Podem ver Aqui vai Toma essa Quem eu me... Nossa E agora? Eu vou te matar Como seus sonhos Um apertãozinho Nossa O Jax conseguiu enfrentar três Olha a polha Mordeu Meu Deus Que caos O dinossauro Ou então seria... Ah O que você tá fazendo? Escuta aqui É hora de reverter tudo o que você fez com eles Não faço não O que você tá fazendo? Nossa, que sorte, cara A Zamba vai aparecer Muita sorte Vai transformar ele no dinossauro? Uma lesma Um caracol, né? Muito bom Reagindo aos desenhos dos meus inscritos Se você quiser mandar um desenho pra mim É muito fácil Faz que nem nosso amigo Rafael Vá lá no Instagram E marca nos stories com o seu nome A sua cidade Uma frase que você queira me mandar E eu vou adorar receber todos os desenhos Que vocês enviarem aqui no canal Beleza? Então Bora começar E o nosso primeiro grande artista de hoje É o Rafael Mota Olha só o que o Rafael trouxe pra gente Ele desenhou aqui no celular dele O Catnab, cara E olha só como tá assustador Esse Catnab que o Rafael fez Que ficou muito legal mesmo Rafael Um salve pra você Muito legal o seu Catnab Viu? Obrigado por enviar ele E o nosso próximo grande artista agora É o Miguel Lorenzo Ele é de São Paulo Ele deixou uma mensagem aqui pra mim Nos stories dizendo Hi Blocks Você é meu youtuber favorito Eu gosto dos seus vídeos Muito obrigado Miguel Eu também adoro você Muito obrigado por acompanhar o canal E ele fez aqui, cara Olha só Ele fez o Dog Day dos Smiley Creators, cara Ficou muito bonitinho Ficou muito legal, cara Eu gostei bastante Inclusive eu estou vendo Que o Miguel já está me assistindo Ali no fundo na TV Olha só que legal, cara Miguel Um abração pra você Muito obrigado pelo seu Dog Day Viu? Ficou muito bom Nosso próximo grande artista agora É o Souza O Souza trouxe pra gente, cara Vários personagens aqui Que são os personagens novos Do Digital Circus, cara Olha só Todos eles aqui A gente não sabe os nomes deles direito ainda, né Mas a gente sabe que tem A Princesa Doce Tem outro que parece a Bolha Mas a gente não sabe oficialmente Os nomes deles, cara Mas ficou muito legal Souza, muito obrigado Pelo seu desenho do Digital Circus Um abração E se seu desenho ainda não apareceu aqui no canal Não fique triste Fala no Instagram Me manda mensagem Me marca nos stories, tá? Com o seu nome A sua cidade E uma frase que você queira me mandar E eu volto a receber todos os desenhos Danças Massinhas Pelúcias Tudo que vocês quiserem mostrar aqui no canal Eu vou ficar muito feliz, beleza? Tamo junto! Tchau